da capital. Agora sim nós trazemos para vocês os dados da pesquisa IPESP, divulgada sobre a corrida eleitoral em 2022. O ex-presidente Lula lidera com 44% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro, que está em segundo lugar, com 24% das intenções. Logo em seguida, aparecem Moro com 9%, Ciro Gomes com 7%, que estão tecnicamente empatados, e o governador João Doria, de São Paulo, vem logo em seguida com 3% das intenções de votos. Nas simulações de segundo turno, Lula venceria todos os potenciais adversários. E claro, para repercutir também esse tema, nós convidamos novamente aqui, chamamos Bruna Torlai, Paulo Pozonoff, nossos comentaristas. Comece por você novamente, Paulo Pozonoff, analisar esses dados aí. Você acredita que eles se mantêm pelo menos similares até, afinal nós temos 10 meses aí, né, até essa disputa eleitoral, até outubro de 2022. Ou você acredita que realmente pode ter uma alteração muito grande nesses números? É, ainda é muito cedo, né, essas pesquisas ainda são muito, é muito cedo para dizer se vai haver ou não alteração. O que chama a atenção aí é o índice do Dória, né, muito baixo. A gente comentava aqui sobre as prévias do PSDB, como um grande acontecimento capaz aí até de determinar os rumos das eleições presidenciais. E eu insisti em falar isso, que no final das contas me parecia muito barulho por nada, que a gente estava falando de algo aí, um teto até de 5%, algo nesse sentido. E também chama a atenção, obviamente, o número do Lula, né, o Lula que segue aí na ponta dessas pesquisas, levando sempre em consideração que eu sei que existe uma crise de credibilidade envolvendo as pesquisas. Mas é com esses números que a gente tem que lidar aqui quando a gente faz essa análise. Esse número do Lula, para mim, chama ainda mais a atenção se a gente relacionar com a matéria anterior, mostrando ali a proximidade com o Alckmin. Eu fico me perguntando ainda por que o líder das pesquisas, o líder disparado das pesquisas, vai buscar essa proximidade com o antigo adversário, adversário ferrenho, né, com o qual ele trocou ali farpas e palavras muito agressivas em campanhas anteriores. Então, eu não consigo entender essa busca do Lula pelo Alckmin e, por parte do Alckmin também, eu não consigo entender por que, como que alguém pode abdicar tanto assim da dignidade, né, para se aproximar do Lula. Eu não consigo entender essa ambição de poder. Qual é a estratégia por trás disso, estratégia moral do Alckmin nesse movimento? Bruna, tem mais dois dados, essa pesquisa aponta mais dois dados que eu gostaria da sua análise. 19% de todo esse número macro que foi analisado, que foi consultado, ouvido, poderiam mudar o voto se aparecesse um outro nome, ou seja, o nome de um outsider que não fosse nenhum desses citados anteriormente. Já 65% de todos esses entrevistados ouvidos, o voto é definitivo. Olha, Mariana, veja, eu acho que é cedo para a gente falar se isso realmente corresponde e também é necessário sempre a gente ter acesso à metodologia da pesquisa para a gente entender a que exatamente ela corresponde, né, porque sem você ter acesso à metodologia fica difícil fazer uma análise. Mas, pelo que você disse, nesse ponto, essa questão de ter 35%, digamos, de indecisos, 60% que se sentem mais convictos, é o que costuma acontecer nas eleições. Eu vejo isso como uma clareza das próprias pessoas quanto a entender se o voto vai ser pela esquerda ou pela direita ou uma alternativa à esquerda. Muitas pessoas ainda não entendem muito bem, porque a direita civil está nascendo, mas algumas pessoas repudiam absolutamente a esquerda. Tanto que quando o Lula fala, né, o ex-presidiário Luiz Inácio da Silva fala de, como ele disse, muitos desafios que estão por aí, os desafios que ele... entre os desafios que ele menciona, faltou ele dizer um dos maiores desafios que esse pessoal da antiga política tem, e aí o Pozonal diz que tem dificuldade de entender como é que Alckmin se junta com o Lula, eu acho muito simples de entender, o PSDB e o PT sempre trabalharam juntos, sempre trabalharam em equipe, e um acha legítimo disputar com o outro. O que eles não acham legítimo é disputar com uma direita civil que realmente não tem a vergonha de se dizer direita. Então, esse é o ponto que eles têm em comum, né, o Alckmin, ele consegue achar... O Lula é um candidato legítimo, mas não o Jair Bolsonaro. O Lula, que já foi preso por corrupção, que comandou o maior esquema de corrupção no Brasil, o Alckmin consegue achar legítimo disputar com o Lula. Mas com o Jair Bolsonaro, estamos aí mais de mil dias sem corrupção, mas não é legítimo porque ele é bocudo, porque ele é desbocado, porque ele fala de uma maneira que para o Alckmin, para o picolé de chuchu do Alckmin, o choca, né? Então, assim, o maior desafio aí dessa chapa e do Lula em especial é que existe uma base, um eleitorado, que não me parece estar representado aí corretamente nessas pesquisas, eu tenho muitas dúvidas a esse respeito, há um eleitorado que repudia justamente o tal do teatro das tesouras, com o qual o PT e o PSDB engambelaram a sociedade brasileira durante 30 anos. Então, essa chapa Lula Alckmin, que é o cair da máscara desse teatro das tesouras, repudia aí pelo menos 30% dos brasileiros, tá? E é nesse sentido que eu acho, que eu vou esperar um pouco mais para entender como é que esse eleitorado, que é o eleitorado conservador, que é o maior desafio do Lula, o maior desafio do Alckmin, como é que eles vão resolver esse desafio? Como é que eles vão apagar esses brasileiros na hora da eleição? Porque é difícil tirar as pessoas, o eleitorado, da sua frente. Você pode xingar aquela figura política que esse eleitorado escolhe para si, mas o que você faz com esse eleitorado? Você diz que ele não presta? Você diz que ele não sabe votar? Você diz que ele não sabe o que ele está pensando porque ele te repudia? O nome disso é intolerância. E é muito curioso esse tipo de gente querer se colocar como porta-voz da democracia. Paulo Pozonoff, eu gostaria de apontar sobre essa pergunta que você fez. Quem sairia beneficiado ou o que se passou na cabeça de Alckmin para fazer essa aliança com o Lula? Uma pesquisa também do Datafolha, divulgada nesse final de semana, mostra que Alckmin lideraria a corrida para o governo do Estado com 28% hoje das intenções de voto, seguido por Haddad com 19% e depois Márcio França aparece em terceiro lugar com 13%. Por que trocar o certo pelo duvidoso Paulo Pozonoff? É, mais uma pergunta aí para ser feita ao Alckmin. Eu gostaria muito de poder fazer essa pergunta a ele. Quando eu digo assim que eu não entendo direito o que move o Alckmin, nessa aproximação com o Lula, na verdade é assim, é porque eu tento não enxergar as pessoas com a deformidade moral que me causa repulsa. Eu sei que nesses cálculos políticos existe muito de pragmatismo, existe muito de até maquiavelismo mesmo. Eu sei que os políticos brasileiros tendem a pensar nos resultados e passam por cima de qualquer princípio para fazer valer, prevalecer as suas ideias, mas eu tento manter uma certa ingenuidade ainda e não enxergar esse tipo de coisa, porque no final das contas é uma decepção. Eu concordo com a Bruna, eu acho que o PSDB e o PT no final das contas são a mesma coisa, mas quando cai a máscara assim, Bruna, a gente fica um pouquinho chocado. Bruna Torlai, nesse jantar, você acredita que esse jantar, voltando para aquele VT, aquela reportagem que nós assistimos agora há pouco, você acredita que esse jantar pode ter delimitado ou imprimido uma foto desse campo adversário de Lula? Porque ali fica muito claro quem foi ou pelo menos membros de quais partidos estavam ali ou não e nós não vemos então, você acredita que os principais desafetos de Lula hoje são então, Bolsonaro, Moro e Dória? Veja, Mariana, sem sombra de dúvida, o Dória sempre foi alguém muito claro com relação ao Lula, sempre se opôs, alguém que realmente nunca participou desse tipo de jogo, sempre teve no PT o seu adversário, sem sombra de dúvida. O Moro não precisa nem dizer, eu acho que talvez para o Moro crescer, se não houvesse aí a presença de Jair Bolsonaro na eleição, grande oponente do Lula, seria Moro, sem sombra de dúvida, porque de uma maneira ou de outra, a base de Lula odeia Sérgio Moro e aqueles que não suportam o Lula sempre terão aí uma razão para ter uma admiração pelo trabalho do Sérgio Moro como juiz, afinal foi ele que escreveu a sentença de condenação do Lula, que foi referendada por duas instâncias superiores, que inclusive aumentaram a pena. Então, nesse ponto, evidentemente, que é o adversário. E Jair Bolsonaro não precisa nem dizer, porque o Jair Bolsonaro, ele é uma figura que é considerada uma aberração política para o cenário travado em 1988. O tal do consenso de 88, que tem aí na figura do Michel Temer, por exemplo, um representante, ainda que o Michel Temer é alguém que conversa com todos os governos, ajudou inclusive o governo Bolsonaro, mas assim, é uma pessoa que costuma sempre dizer, ah, diálogo, consenso, vamos nos aliar, etc. Esse tipo de, a maioria das pessoas que participam desse tal, desse consenso de 88, repudiam alguém como Bolsonaro, que, para usar os termos mais, enfim, informais, vocês me desculpem aqui, é a pessoa que joga tudo que está errado no ventilador. Ele expõe as entranhas dos problemas da política brasileira, ainda que ele faça parte dela, ainda que ele tenha que se aliar com o Centrão, ele não deixa em nenhum momento de dizer quais são os problemas do Brasil. E isso é algo que não interessa muito ao consenso de 88, isso é algo que incomoda. Então, Jair Bolsonaro é o corpo estranho a ser expelido, né? Enquanto Dória e Sérgio Moro, pessoas que são ainda até aceitas por esse sistema, são adversários considerados aí, rivais, né, do pessoal do Lula por razões diferentes. Mas Jair Bolsonaro, não. Ele é um problema para todos, inclusive Dória e Moro. Ele é um problema para o sistema político brasileiro. Bruna Torlai, Paulo Pozonoff, muito obrigada pelos seus comentários. Vocês continuam conosco, mas agora são...